Sexta-feira chegou com vídeo de carimbada. Sim, gente, continuamos tendo vídeo de carimbada. Não podia deixar vocês sem carimbadas, que eu tanto amo, e vocês também, né? E nós já temos carimbadas de Dia dos Pais. Escolhi algo em tom de azul para o Dia dos Pais. Não é uma carimbada muito comum, mas eu queria fazer uma coisa diferente. Não é uma coisa tão masculinizada, tão específica para o Dia dos Pais. Mas eu acho que vocês podem usar na época que vocês quiserem. Eu selecionei essa para o Dia dos Pais, então eu fiz ela em tonalidades assim, azul, né? Porque vocês sabem que eu gosto de bastante azul. E eu acho que super combina. Eu acabo fazendo algumas carimbadas mais masculinizadas, geralmente em novembro, para o novembro azul. E dessa vez eu queria fazer uma coisa diferente. Então essa foi a ideia que eu tive, ficou bem legal. Para essa vez eu trouxe duas plaquinhas em vez de uma, porque eu achei que ficava melhor para encaixar assim os desenhos, sabe? Mas acho que deu bom, gente. Acho que combinaram. Começando com o branco de base. Gente, usei esse esmalte na semana passada. Aí eu fiquei tentada a usar de novo, porque eu só usei uma unha, né? Como vocês viram. Aí eu queria usar de novo, porque eu achei ele bonitão, lindão. Faz tanto tempo que eu não uso branco, né? Então eu vou usar o branco absoluto como base para a esmaltação, no caso para carimbada, né? E eu gosto de passar esse aqui duas camadas, apesar de que eu acho que ele cobre bem com uma camada só. Mas como a minha unha é grande, eu gosto de passar duas camadas. Eu já tive a versão anterior que mudou um pouquinho a fórmula, gente. Eu achei que ele era mais consistente. Ele fechava realmente com uma camada e ele até carimbava. Mas agora eu acho que não. Depois que eles mudaram para a linha mark, ele está um pouquinho mais fino. Mas ele cobre muito bem com duas camadas. Fica aquela corzinha de corretivo bem branquinha, bem pá, né? Mas eu achei ele muito bonitão, vale todos os centavos que a gente gasta com essa daqui. Sério, dura muito. A plaquinha de hoje eu já usei num outro vídeo. Eu achei ela linda quando eu vi que ela foi lançada. Eu adoro essas coisas geométricas com xadrez, com chevron, vocês sabem, né? E eu vou usá-la muito. Ela é a Nicole Diary L04. Ela tem imagens grandes para a unha toda e imagens menores. Eu vou usar este carimbo aqui, que eu adoro esse carimbo, vocês já sabem. Esse aqui eu comprei no AliExpress, mas várias outras lojinhas eu sei que tem para vender. Até aqui no Brasil. Ele é muito famoso porque ele é enorme. Ele tem essas duas caízesinhas de silicone para a gente carimbar. Uma mais arredondadinha, outra um pouco mais reta. Confesso para vocês que eu não gosto muito da arredondada. Funciona maravilhosamente bem. Mas eu prefiro a reta para a minha unha. Eu acho que não curva tanto e eu acho arredondado um pouquinho mais dura, sabe? Questão de preferência. Vou usar o esmalte para carimbo preto da Piu Bela. Porque eu estou amando esse daqui, gente. Ele é um esmalte para carimbo assim bom, sabe? Consistência, pigmentação, bom. E hoje eu vou pegar esta imagem aqui que se chama Gwit. Está super na moda. As pessoas estão comprando muitas roupas com preto com o Gwit branco ou branco com o Gwit preto. E é o que eu resolvi fazer hoje. Branquinho de fundo com o Gwit preto. É como se fosse um jogo da velha, né? Quadradinhos assim, linhas passando, formando quadradinhos. E eu achei ela bem legal. E apesar dela ser muitas partes retas finas, está calor no dia que eu carimbei. Consegui pegar a imagem super bem. Não tive problema nenhum com passar para a unha assim. Até acelerei um pouquinho mais o processo. Fiz mais rapidinho. Como eu digo para vocês, quanto mais rápido, melhor. Mas não tive tantos problemas assim. Ela é uma imagem bem grande. Eu achei todas as imagens de unha toda dessas plaquinhas que são bem grandes. Porque a minha unha, como vocês sabem, ela é grande. E mesmo assim ainda sobrou um tantinho para cima e para baixo. Porque se você centralizar bem centralizadinho ali, acho que são uns dois centímetros, tá gente? De tamanho total. Então é uma placa grande, se vocês levarem isso em consideração. Ainda não usei aquelas outras estampas ali mais finas, de tracinhos. Eu gosto de estampas de unha toda, gente. Sério. Mas vocês sabem que quando é placa assim, eu gosto de misturar uma com a outra. Como eu fiz da última vez. E fica lindo. Eu acho que super se complementam. Porque todas as imagens são relacionadas à mesma coisa aqui, sabe? Seja traços, seja bolinhas. Todas são no mesmo estilinho. Aí eu gostei bastante. Caribei as cinco unhas. Se vocês quiserem usar só assim, vocês já podem. Deixa eu dar um close para vocês verem como fica bem linda na unha. Olha que linda. Sério. Eu achei que ficou perfeita. Fiquei apaixonada. E já estou há dias com ela. Para vocês levarem em consideração. Que eu acabo não ficando tanto tempo assim. Mas eu gostei bastante dessa carimbada. Usaria só assim, gente. Sério. Usaria. Mas como é para o dia dos pais, eu acho que precisa ter alguma coisa especial, né? E para mim não pode faltar um floral. Vocês sabem disso. Já fiz muitos especiais diferentes para dia dos pais. Aí é novembro azul. Então hoje eu queria uma coisa diferentinha. Eu vou usar a BPL 025. Que é uma plaquinha floral mais antiguinha. Que eu já usei várias vezes. Vou carimbar com esmalte para carimbo azul. Sim. Perfeito, né? Esse aqui é um azul da Twinkle Tea. O nome dele é Baby Shark. Ele é um azul bem pá. Cheguei. Eu acho que ele é quase o azul do ano. Acho que ele parece o Blues da Vult. Se eu não me engano não é esse. Ele é bem azulzão. E eu vou carimbar essa flor aqui individual. Porque eu tive uma ideia assim. Que eu achei que ficaria legal. Eu tinha pensado em fazer várias flores em torno de azul. Diferentes. Preenchidas. Mas na hora de carimbar eu mudei de ideia. Então tá aí uma ideia para vocês fazerem também. Porque para mim o Guit seria realmente só um fundo. Para complementar mesmo as flores. Que eu não queria botar só flor. Ia ficar um pouco pobre. Meu pensamento. Aí eu fiz um fundo de Guit. E uma flor passando assim. No fim das contas ficou parecendo aqueles quadros. Que o pessoal anda comprando agora para decoração. Com umas flores bem modernas e diferentes. Não sei. Propósito não era esse. Mas achei que deu bom no final. Deu muito bom. Ah. Para limpar o carimbo eu uso uma fita adesiva. Para retirar todo o excesso que a gente não quer carimbar. Eu sempre uso a fita adesiva. É o melhor que tem. Tá bom. E eu achei essa flor tão bonita. Diferente assim. Não sei. Gostei bastante. Nunca tinha usado gente. Essa flor aqui é uma das mais velhas que eu tenho. Já usei várias outras estampas. Mas essa flor eu nunca tinha usado. Achei bem bonita. Achei que super combinou. E fiz só em duas unhas. Fiz o Guit em todas. Porque eu achei que ia ficar bem legal. Assim esse contraste. De ter aquelas duas filhas únicas ali. As irmãs gêmeas. Sabe? Especiais. Diferentes. Vou finalizar com o extra brilho. Vou usar o da Big Universo. Sempre eu estou usando esse daqui. Ele é um dos mais novos que eu estou usando. E ele é mais ralinho. Que eu gosto bastante. É um indomável. Que eu acho que não arrasta muito a carimbada. Quando a gente usa um extra brilho ou um fosco. Que seja um pouco mais ralo. Um pouco mais fino. Mas mesmo assim eu tenho cuidado de passar. Como a minha unha é grande. Eu passo de duas a três passadas diferentes. Eu não venho arrastando de cima para baixo. Porque eu acho que é melhor a gente ir aos pouquinhos. Menos chances de dar problemas. Sabe? E eu achei que ficou bom. Ficou ótimo. Olha que lindo. Ficou. Essa flor azul. Sério. Ela não tem aquela aparência assim de florzinha. Como a gente sempre tem. Com contorno. Com meinho. Miolinho. Não. Ela é uma flor assim bem bonita. Gigante assim. Sabe? Uma coisa bem decoração mesmo. E é isso gente. Não foi uma coisa tão difícil. Não foi uma coisa do outro mundo. De complexidade. Mas eu gostei bastante. E eu estou me adaptando a essa nova era de carimbadas múltiplas. De carimbadas que se encaixam assim. E eu acho que dá para fazer umas coisas bem diferentes. Bem legais. Dessa vez eu misturei duas plaquinhas carimbadas. Que não tinham nada a ver uma com a outra. Ficou parecendo um quadro. Mas ficou bem legal. Eu tinha essa ideia um tempinho. E eu achei que ela combinou com o dia dos pais. Gostaram? Pode não ser especificamente a flor que vocês queriam. Vocês podem fazer outra flor. Vai dar bom do mesmo jeito. Porque flor sempre dá bom. Mas eu achei que ficou bom. Dessa vez ficou bom. E por hoje é só gente. Ah! Esqueci de falar antes. Então não esqueçam de curtir aqui embaixo o vídeo. Compartilhar com as amigas. E seguir o canal. Que por hoje é só. Por hoje não. Por essa semana. Que agora só volta semana que vem. Teve bastante gente. Bastante coisa já por essa semana. Então agora só semana que vem. Até e aí. Tchau. 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 E aí